Hoje é mais um dia de debate aqui na capital sobre o valor das mensalidades de universidades e faculdades particulares durante a pandemia do coronavírus. A Evelyn Souza está chegando ao Bom Dia. A primeira reunião foi ontem, Evelyn. Já teve um resultado? O que você pode adiantar para a gente? Seja bem-vinda. Oi, Cleto. Bom dia para você. Bom dia a todos. Pois é, ontem foi a primeira reunião com uma proposta de acordo. A Defensoria Pública, Ministério Público, Procon Estadual e Municipal se reuniram com duas instituições de ensino aqui para tratar sobre essa questão da mensalidade durante a pandemia. Estou junto com o Defensor Público, Homero Lupo, que participou desse encontro. Defensor, bom dia. Obrigada pela sua participação. O que ficou decidido nesse primeiro encontro? Bom dia, telespectadores. Bom dia, Evelyn. Nós passamos pela fase de notificações das escolas de ensino superior e ontem iniciamos as rodadas. Dadas de negociação das cláusulas nos acordos em si mesmo. Então, ontem nós apresentamos para as duas instituições de ensino uma proposta de desconto. Não cumulativa, é bom deixar claro isso, porque nós apuramos com essas planilhas que as universidades em geral, elas já têm uma política de desconto altíssima. Praticamente todas elas. E apresentamos essa proposta. Essas duas instituições de ensino, na segunda-feira, vão nos dar o retorno sobre essa proposta. E aí nós podemos trabalhar detalhadamente. Nós continuaremos essa semana, hoje e na semana que vem, com as demais instituições de ensino também. E qual seria a proposta? Uma redução no valor das parcelas, suspensão do pagamento, um percentual? A proposta é de desconto mesmo. Não é flexibilização nem adiamento de pagamento. A proposta seria de 15%, porém não cumulativo com outros descontos. E quantas já se manifestaram? A adesão expressa ao acordo ainda nós não temos, porque estamos discutindo as cláusulas desse acordo. Porque além do percentual de desconto, os órgãos de defesa do consumidor compreendem que tem que ter outros dispositivos no acordo para preservar a relação de consumo. E hoje tem mais uma reunião? Hoje teremos mais uma reunião. Quais serão os próximos passos para os estudantes, para os pais que estão tão preocupados com essa situação? É um ponto muito importante, os pais que têm condições de continuar pagando as mensalidades, é que não suspendam o pagamento na espera deste acordo. Por quê? O nosso acordo, ele é objetivo alcançar desde o dia 1º de abril. Então, caso seja fechado o acordo com a instituição de ensino específica, ele vai retroagir no tempo e vai gerar um crédito para aquele consumidor. A gente lembra que a Defensoria Pública está atendendo online e os consumidores podem procurar a Defensoria Pública, que já negociou, por exemplo, com escolas particulares, já negociou também com motoristas do transporte escolar. Então, é muito importante saber da população o que está acontecendo, né? Isso mesmo. A população que tiver interesse, tiver dificuldade em renegociar contratos em geral, ou defesa do consumidor em geral, procure a Defensoria Pública, porque nós estaremos atendendo aqui virtualmente a todos que nos procurarem, que não tiverem condições de contratar um advogado. Tá certo. Obrigada mais uma vez pela participação ao vivo no Bom Dia. Então, as negociações, as rodadas de conversa com as instituições continuam. Elas ainda têm um prazo aí para se manifestar em relação a esse desconto nas mensalidades. Vale reforçar, Cleto, que a Defensoria Pública está atendendo somente online, tá? A orientação é não vir aqui nesse período de pandemia. Eu tenho dois telefones para quem precisa de atendimento. 3317-8757 e o 9945-6711. Os dois telefones têm o WhatsApp. Então, os casos mais urgentes são resolvidos pelo WhatsApp. Ótimo. Obrigado, Evelyn. Assunto para a gente acompanhar na semana que vem. Se você não conseguiu anotar o número do telefone, não tem problema. A gente tem o WhatsApp aqui, pode mandar mensagem. Terminando o jornal, eu faço o encaminhamento. Obrigado.